Bom dia galera, mais um dia aqui de pesca, o Ricardo já está pronto, a gente está tomando um cafezinho, o Arthur está ali esperando, a gente está tomando nosso café aqui, as malinhas dele aqui prontas, é isso aí, hoje é o dia, hoje é o primeiro dia da lua cheia, ontem era véspera, então a maré promete, vai ser bem mexida, é o que a gente gosta, a gente vai pegar um reponto dela, vai pegar ela enchendo e depois um pouquinho dela vazando, é isso aí. Música 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 Na pescaria de hoje estaremos numa lua gibosa crescente, praticamente lua cheia, com 99% de iluminação e uma idade lunar de 13.7 dias. E isso se resulta em marés de alta amplitude, então teremos marés com grandes movimentos, começará com 1.6, depois ela baixa para negativo 0.1 e sobe novamente para 1.6. E como de costume chegaremos no reponto da baixa mar, pegaremos toda a subida e pescaremos até 1.022, ficando um pouquinho mais para pegar o reponto da maré também. Ficaremos sempre de olho também nos períodos maiores, onde há atividade muito alta, entre 10h50 e meio dia 50, trânsito lunar, oposto, lua sobre os nossos pés. Perceba no gráfico que nesses horários há grande atividade de peixe e também pode sair um grande troféu. E todas essas informações você encontra no tabuademarés.com, um site super confiável que eu sempre consulto antes de sair para as minhas pescarias. Música 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 Música